Milhares de pessoas compareceram ao funeral de Silvio Berlusconi, um homem que marcou a Itália nos campos da política, da sociedade e do futebol. Amado e odiado, o funeral do ex-primeiro-ministro parou a capital financeira italiana Milão por algumas horas. Houve uma enorme cobertura da imprensa, impulsionada pelas mídias que pertencem ao conglomerado que ele começou a construir em 1973. Aliados e rivais políticos estiveram presentes na cerimônia de Estado, celebrada na famosa Duomo, para homenagear aquele que deixou uma marca indelével no parlamento italiano. Senador e eleito primeiro-ministro por três mandatos, Berlusconi se torna um personagem importante na economia global ao ser chefe de governo italiano entre os anos de 1994 e 1995, quando o país teve um crescimento notável. Junto com as conquistas na administração pública, as denúncias de corrupção. Berlusconi respondeu por falsificação contábil, tentativa de suborno a juiz e em 2013 foi condenado a quatro anos de prisão por fraude fiscal. Mas nenhum processo judicial superou os escândalos sexuais. Enquanto as autoridades investigavam as finanças do magnata e as conexões dele com ditadores, descobriram gastos com morgias que algumas vezes envolviam menores de idade. Embora as acusações tivessem manchado a reputação, Silvio Berlusconi jamais perdeu capital político. Tanto que conseguiu ser eleito senador pela segunda vez, em outubro do ano passado, e mais do que isso. Selou uma coalizão de partidos de direita que garantiu a vitória da atual premier, Dior de Amelone. Eu deixei pro final o que talvez seja uma assinatura da personalidade do Berlusconi. A gente já viu ele como político, ali envolvido nas chamadas festas bunga-bunga. Todo mundo entendeu que tipo de festas eram essas. Mas algo que não pode ser apagado da biografia do Berlusconi é ele como cartola. Ele comandou o time do Milan, ali, apaixonadamente, entre os anos de 1986 e 2017. Num cálculo aí raso, 31 anos. E ele foi absolutamente muito bem sucedido. Foram 29 títulos. E não foi qualquer campeonato, não. Foram cinco ligas dos campeões. Então, na história do Milan, são oito ligas dos campeões. Cinco só na administração do Berlusconi. Nesses 31 anos aí de glória do Milan. Seis Supercopas, um Mundial da FIFA e oito títulos nacionais italianos. O Berlusconi muda a história do Milan e, automaticamente, do futebol europeu, porque cria, então, o time mais vitorioso daquela era, sem a menor sombra de dúvidas. Vamos olhar o que era o Milan antes do Berlusconi. Havia sete anos sem vencer. Tem uma seca, uma amargura aí, que durou praticamente uma década. E havia caído duas vezes para a segunda divisão. Então, a presença do Berlusconi no futebol é muito importante, porque ele, sim, recebeu esse título de cartola, porque era alguém que administrava um time do coração. Hoje, se a gente olhar para os grandes times, principalmente na Europa, eles estão nas mãos de magnatas russos, de grandes imperadores do petróleo que vêm ali do Oriente Médio e, agora, mais recentemente, a inclusão de empresas que olham aquilo como um capital financeiro. Grupos de investimento que passaram a adquirir times. Aqui a gente está vendo um empresário que administrou, então, um time vencedor com o coração. Há elogios, há críticas ao Berlusconi, sem a menor sombra de dúvida, mas essa marca que ele deixa no futebol realmente é indelével na biografia dele.